Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Gente, eu voltei, eu sobrevivi. Caso você esteja notando essa carinha inchadinha aqui, é porque eu passei aí por um processo de arrancar três dentinhos. E hoje é o primeiro dia que eu tô conseguindo voltar assim a falar normalmente, a fazer minhas atividades normalmente. Então, por que não vir aqui gravar um vídeo pra vocês? Até porque tem muito conteúdo aí que não pode ficar atrasado aqui no canal, né? E eu não poderia deixar de vir aqui e mostrar pra vocês o que eu recebi lá da PCBWay. Gente, essas plaquinhas chegaram. E são plaquinhas que a gente tá bem ansioso pra montar, pra receber. E eu tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês. Porque são as nossas plaquinhas natalinas. E hoje o vídeo é com tema de Natal! Inclusive, olha que setup bacana, um setup natalino. Não é porque a gente tá fazendo coisa de eletrônica que não vai ter um enfeite, não vai ter um festão aqui, não vai ter umas bolotinhas de Natal. Enfeitamos em live o laboratório e tá a coisa mais linda. Gente, e não teria como a gente não vir aqui apresentar um projeto natalino como todo ano. A gente sempre faz e a gente sempre tenta surpreender. Vamos ver se o desse ano tá funcionando, né? Porque o do ano passado, só tristezas. Vamos lá, meu povo. Vamos começar a montar essas plaquinhas aqui. E o vídeo de hoje, ele é patrocinado pela PCBWay. E eu quero mostrar o open box dessas plaquinhas aqui junto com vocês. Eu quero mostrar essas plaquinhas aqui de pertinho. Que vocês já vão entender a qualidade do serviço que eles entregam. Pra caso tu não conheça, a PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso. Tem um ótimo custo-benefício, principalmente quando a gente tá falando de lotes protótipos. Vem que eu vou te mostrar. Olha só que coisa mais linda. A bancada já tá organizada pra gente começar os nossos trabalhos por aqui. Então agora eu quero mostrar pra vocês essas plaquinhas incríveis. Gente, como eu tava ansiosa pra essas placas natalinas, hein? E as plaquinhas natalinas desse ano, eu produzi todas lá na PCBWay. Foi com eles que eu produzi a maior parte dos protótipos de placas de circuito impresso. Que eu fiz com vocês aqui no canal. E foi lá que eu mandei produzir essas maravilhosas placas de circuito impresso com o tema natalino. Eu pedi 10 unidades de cada uma delas. E eu ainda consegui pegar na promoção, né? Que eles têm uma promoção pra lotes protótipos. Onde tu consegue comprar 10 unidades da tua placa de circuito impresso por só 5 dólares. Então saiu um preço muito bom pra eu poder fazer esse protótipo. Se vocês já fizeram placas de circuito impresso, já trabalham com placas de circuito impresso, vocês vão ver que vale muito a pena vocês prototiparem essas placas de vocês lá com a PCBWay. Então, assim, eles oferecem um ótimo serviço, uma qualidade, assim, impecável. E olha que eu já pedi placas de circuito impresso, já vi muitas placas de circuito impresso também, produzidas em diversas fábricas. Mas, assim, esse acabamento que eles entregam, principalmente nessa camada de tinta aqui, sinceramente, gente, eu nunca vi um acabamento melhor. E eu tô falando isso de coração, assim. Porque olha isso aqui, olha as escritas que eu fiz. Elas são super pequenininhas e, mesmo assim, saíram com um ótimo acabamento. E isso daqui, claro, existe uma parte de projeto, né, de tu inserir um acabamento no teu projeto que traga uma qualidade, né, bem grande pra tua placa de circuito impresso. Mas, utilizando os mesmos acabamentos, as mesmas coisas que eu já utilizo nas minhas placas de circuito impresso, com a PCBWay e com outras fábricas, na PCBWay sempre me trouxe o melhor resultado. E eu sempre prezo muito, né, por essas camadas mais estéticas das minhas placas. E essa daqui é a plaquinha que eu vou montar com vocês hoje. Eu já montei uma unidade dela, olha só. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu já montei a vermelha, porque eu queria saber se tava tudo funcionando, né, assim que chegou. Eu já montei, então eu vou mostrar ela aqui pra vocês. A gente vai montar a Azul em conjunto, pra mostrar pra vocês todos os componentes. Aquele nosso famoso solda e fala da blogueira, né, gente? A gente vai conversando e eu vou soldando as plaquinhas aqui com vocês. E, já até adianto, como toda primeira versão de projeto, né, gente? Esqueci uma trilha. Acontece, né? Acontece nos melhores projetos, com os melhores projetistas, né? Acontece com uma certa frequência da primeira versão do projeto vir com algum detalhe. E esse aqui até foi bem fácil de resolver, né? Foi uma trilhazinha aqui que precisava estar no VCC da placa e eu acabei não alimentando da maneira correta. Facinho de resolver, foi tranquilo. Beleza? Então, agora a gente vai pegar aqui nossa plaquinha azul e vamos começar a montar ela. Tô apaixonada por essas plaquinhas, gente. A plaquinha vermelha eu até fiz um testezinho aqui, eu coloquei um pinzinho, ó. Olha que bonitinho que ficou. Agora dá pra colocar na roupa. Ficou bem bacaninha. Vamos montar a plaquinha azul que eu quero ver os efeitos dela e como que ela vai ficar. Acho que vai ficar tão linda quanto a vermelha. Eu já tô apaixonada por esse projeto. Eu vou começar organizando aqui minha bancada. O bom é que eu tenho esses pininhos aqui, ó, que vão prender bem a placa dessa vez. Olha só que legal. Acho que eles vão ajudar bastante nessa hora de soldar a placa, ó. Até ela ficar bem firminha, bem presinha. Agora sim, tá sucesso. E eu vou começar a montar essa plaquinha aqui, então. Eu separei já os componentes que eu vou utilizar nela. Deixei tudo semi-organizado aqui, né? Vamos lá. Eu vou separar já alguns que eu tenho por aqui. Gente, eu acabei comprando o conector de bateria errado, né? Eu comprei aquele que precisa ser inserido, né? De forma PTH na placa, mas a gente tem o padzinho SMD aqui. Mas tudo bem, deu pra fazer uma modificaçãozinha. Vou mostrar pra vocês como resolver esse problema daqui a pouquinho. Eu vou começar fazendo a solda dos LEDs, que é a parte mais complicadinha e chatinha, né? Porque esses LEDs, eles são muito pequenininhos, né? Tipo, são muito mesmo. Então, são bem chatinhos, assim, de serem soldados aqui na placa. Mas, um pouquinho de paciência, né? Já que a gente tá incorporando aqui o espírito natalino. Então, vamos lá, com calma, paciência, daqui a pouquinho a gente consegue soldar tudo. Eu já fiz a solda da vermelha, então eu já mapeei aqui certinho qual que é a polaridade do LED, pra onde que precisa ficar cada coisa. Nessa daqui, eu soldei vários ao contrário, né? Sem querer. Mas aqui, agora eu já peguei que eu vou seguindo por aqui, que eu sei que esse daqui tá funcionando, então esse daqui vai funcionar também. Então, é isso, gente. Bora soldar esses LEDs aqui. Eu já fiz outros vídeos aqui pra vocês, com dicas pra soldar componentes SMD. E vocês também já compartilharam, né? Várias diquinhas pra melhorar a solda SMD, utilizando pasta de solda. Tem uma técnica muito bacana que vocês compartilharam comigo já. E que é o Demaneiro, que tá sempre presente lá nas nossas lives, participou do Julia Labs Space Beat Challenge do ano passado. Inclusive, ele foi nosso vencedor, né? Ele fez uma bancada de solda muito bacana, assim, utilizando o ferro de passar roupa. Ela realmente ajuda muito pra fazer a solda em plaquinhas, assim, de face única, que tem muitos componentes SMD. Mas é um projeto que eu ainda não desenvolvi por aqui, que eu ainda não tenho. Então, eu faço a solda à mão mesmo. Mas, assim, sinceramente, eu tô bastante acostumada, assim, a fazer a solda à mão de componentes bem pequenininhos. Eu já treinei bastante. Muitos de vocês falam que tem umas tremedeiras aí na mão, que não conseguem fazer a solda. Mas, gente, tudo é prática, né? Vocês têm que ir aí soldando os negócios. Tem uma hora que a mão para de tremer e que vocês ficam com, né, uma capacidade melhor aqui de botar as coisinhas. Ó, vamos lá. Primeira coisinha. Solda em pasta. A minha já tá quase acabando. Polêmica essa solda aqui, hein? Polêmica. Todo vídeo, toda live que essa solda aqui, que essa solda em pasta, né? Desculpa, que essa solda não. Que essa pasta de solda aparece por aqui. Muitos de vocês vem falar, ah, essa daqui é perfeita. Daí outros falam assim, ah, isso aqui é horrível, isso estraga a placa. Gente, não estraga a placa, tá? E por aqui, isso daqui me ajuda muito a fazer a solda de componentes SMD. Realmente faz diferença isso daqui, quando eu tô soldando componentes bem pequenos, principalmente porque o estanho não embolota. Então, isso é muito importante, né? Isso é uma coisa assim, que é essencial. Quando tu vai fazer uma solda SMD. Eu sei que existem outros produtos, mas assim, de todos que eu já utilizei, não utilizei todos os produtos disponíveis no mercado, mas de todos que eu já utilizei, esse daqui em específico ainda é o que resolve melhor pra mim, tá? E ele não estraga a placa. Fiquem tranquilos, ele não vai oxidar a placa. Vai ficar tudo bonitinho, tá? Vai dar bom. Confia em mim, se tu tá aprendendo a fazer solda SMD, isso aqui é baratinho, tá? Investe num desse daqui que vai te ajudar, com toda certeza. Beleza, eu melequei bastante a placa aqui, depois no final eu vou mostrar pra vocês que é bem possível da gente limpar, tá? Tem uma soluçãozinha que eu faço aqui, que funciona muito bem pra tirar essa melequinha depois, tá bom? Então, já melequei aqui, agora eu vou começar a botar os pontinhos de solda, ó. Então, vou também passar aqui umas diquinhas de componentes SMD pequenininhos pra vocês, mas depois, se vocês quiserem, vocês caçam aí no canal, eu tenho um outro vídeo falando só sobre solda SMD de componentes pequenos. Mas vamos lá. Pra fazer a solda de componentes pequenos, né, SMD, como esses ledzinhos, eu gosto de fazer da seguinte forma, essa técnica aqui, no caso, pra soldar com o ferrinho de solda, né, a mão, eu coloco aqui, deposito um pouquinho de estanho em um dos padzinhos, tá vendo só? Vou focar aqui, vou deixar bem bonito pra vocês verem bem, ó. Pronto! Nossa, que zumzão, hein? Tá doido, gente, Zenfone 7, eu tô gravando esse vídeo com o Zenfone 7, né? Tá surpreendendo, olha isso aqui! Ai, queimei o dedo. Olha, vocês vão ver aqui que o negócio tá bonito. Peguei aqui o meu ledzinho, eu vou posicionar ele da maneira correta, ó, e nessa hora aqui tem que ter bastante calminha, tá vendo? Ó, e aqui eu já fiz uma coisinha errada, né, eu deveria ter botado o estanho no padzinho contrário da onde eu vou ficar a pinça. Eu tenho habilidade com as duas mãos, né, eu posso trocar a pinça de mão, que pra mim tanto faz, só que como eu tô gravando o vídeo, fica difícil de eu passar, nesse momento, o ferro de solda pro outro lado. Então eu vou manter assim, mesmo que esteja errado. O ideal seria que eu tivesse botado o estanho aqui, ó, porque daí eu, pá, venho aqui mais fácil, mas beleza, vai ser o contrário pra esse daqui. Vamos lá. Daí eu aqueço de volta aqui o estanho, posiciono o meu componente, já na polaridade correta, né, e depois eu venho aqui, ó, dou uma apertadinha e tiro o ferro de solda, tá vendo? Vocês vão dizer assim, Nossa, Julia, essa solda está toda embolotada. Gente, essa câmera aqui tá com um zoom muito master nesse componente. Quando a gente visualiza isso daqui a olho nu, realmente tá uma solda bem bonitinha. É porque na câmera vocês conseguem ver detalhes a mais do que tá presente na vida real, viu? Mas, ó, tá tudo certo, tudo sucesso. Agora eu venho aqui do outro lado e rapidinho, pá, faço um pouquinho mais de estanho. Aí depois, ó, eu posso vir aqui arrumando assim, né, dando aquela ajeitadinha. Posso passar mais um pouquinho, mas o componente, ele já vai tá preso no lugar. Então isso facilita bastante. Vou tirar aqui pra vocês verem. Olha só. Ó que bonitinho que ficou. Tão vendo? Ó, tá lindo. Quem falar que tá... Ai, Julia, essa solda é embolotada. Gente, vocês estão num zoom aqui que vocês não têm noção do zoom que vocês estão aqui. Por isso vocês acham que tá embolotado, mas não tá embolotado. Prometo pra vocês. Prometo 100% pra vocês que não tá embolotado. Tá lindo, tá maravilhoso, tá perfeito, tá? E assim, também não dá pra comparar uma solda à mão, assim, com uma solda feita num forninho, né? Se eu tivesse passado aqui a pasta de solda e aquecido, a solda ia ficar por baixo. Então realmente eu não iria conseguir ver o estanho dessa forma, tá? Então assim, tá lindo, tá maravilhoso. Não venho dizer que a solda tá embolotada porque não tá, seus exigentes. Tá bom? Puxão de orelha pra vocês. Ok, próximo, mais um LED agora. Vocês estão vendo que é rapidinho, né? Não é tão demorado quanto parece ser. E quando tu vai pegando a prática, tu vai fazendo rapidinho, rapidinho isso daqui, tá? A primeira vez que tu for soldar, tu vai, assim, sofrer. Mas depois, depois tu faz rapidinho, rapidinho, rapidinho. Pronto. Olha que coisa linda, já tá se formando aqui essa plaquinha. Vamos lá, mais um. Aqui, ó, esse aqui daí agora eu vou fazer certinho, vou botar a solda aqui desse lado porque fica mais fácil, ó, porque o meu ferro de solda tá aqui. Vou pegar aqui o ledzinho. O bom dessa pasta de solda também, que ela já tá em bolu... Ela tá melecando tudo aqui porque o próprio componente ele fica grudado ali, fica mais até fácil de mover ele. Então vamos lá. Vamos passar aqui. Vou gerar o componente que ele não tá na polaridade correta. Aqui, agora ele tá certinho. Caça o componente com a pinça, aquece, bota, posiciona, tira o ferro, solta. Lindo, maravilhoso! Ó, que coisa mais maravilhosa. Agora, pá, e enche de solda aqui o outro lado. Ó. Pronto. Prontinho. Lindo, lindo, lindo! E essas sujeirinhas, gente, que vão saindo aqui na hora da solda, isso aqui a gente pode limpar depois, tá? Quando a gente for limpar toda essa meleca aqui que a gente fez com a pasta de solda, a gente limpa isso também. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Ok, inseri todos os LEDs, agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu preciso colocar os resistores, o resistor na verdade, e para esse projeto aqui eu estava estimando que eu iria colocar um resistor de 100 Ohms, mas quando eu coloquei eu acabei achando que os LEDs ficaram muito fraquinhos, daí eu botei aqui um sanduichinho de 100 Ohms para dar 50 Ohms, aqui ó, fiz um sanduichinho e deu super certo, né? Eu não tenho aqui o resistor de 100 Ohms, de 50 Ohms, desculpa, daí eu botei dois de 100, então eu vou fazer a mesma coisa nesse agora. Vamos fazer esse sanduichinho então. Gente, vocês não tem noção, ontem eu estava com super pressa para fazer a montagem aqui de algumas placas, que deu uma doideira aqui que a gente precisou montar umas placas aqui de última hora. E gente, no meio da montagem eu não deixei cair minha caixinha de componente SMD, nossa, abriu uns 3 ou 4 componentes desses resistores bem pequenininhos, espalhou tudo no chão, foi um caos. Nossa, agora eu estou com os componentes tudo ali para me separar de novo, mas imagina, né, separar esses componentes desse tamanho aqui, um por um nessa caixinha de volta. Nossa, fiquei triste, viu, povo? Fiquei triste, fiquei abalada, porque já estava com pressa, já estava fazendo negócio, ainda caíram os componentes no chão assim. Nossa, sabe, tipo, me senti numa tragédia, numa tragédia, foi péssimo. Já é ruim espalhar os componentes, né, ainda componente SMD, ai, povo, fiquei abalada. Me senti, assim, maltratada pela vida. Bem blogueira, né, o problema da blogueira de hardware. Os problemas de uma blogueira, né, com e por Júlia. Beleza, fiz o meu sanduichinho aqui, olha só como é que fica. Vocês já utilizaram essa técnica aqui de sanduichinho, quando vocês não têm o valor do componente correto? Eu até utilizo bastante por aqui quando preciso fazer protótipos. Produto final não vai dar pena, né, porque daí eu estou pagando o valor de dois componentes, daí não faz sentido nenhum. Mas para protótipo, eu utilizo aqui com uma certa frequência. Ok, vamos botar aqui o pad da bateria, que agora ele é maiorzinho aqui. Deixa eu ajustar aqui, abre aqui. Bom, bonito. Ó, como eu falei para vocês, eu comprei essa bateria aqui, né, esse padzinho para bateria, como PTH, mas eu preciso dele SMD. Então, eu fiz uma gambiarrinha aqui, né, um recurso técnico. Recurso técnico, chat. Não é gambiarra, é recurso técnico. Ó, eu utilizei esse alicatezinho redondinho aqui, ó. Eu pego ele e com bastante gentileza, bastante cuidado, bastante amor no coração, tá? Eu arrumo ele e ajeito aqui. Pronto. Aí ele fica retinho para ser utilizado na minha placa, tá bom? Ó, e com bastante jeitinho, com bastante amor no coração, não estraga o componente. Agora, se tu vir aqui com aquela força do universo, assim, aquele negócio assim, hoje eu vou destruir um, com certeza tu vai quebrar, né? Mas se tu vir aqui com cuidado, ó. Ó, que coisa mais linda. Ó o padzinho aqui, ó. Perfeito. Como se nada tivesse acontecido. Como se nada, nada, nada na vida. Como se nenhum erro fosse cometido aqui nesse canal. Nunca errei. Ai, ai. Vocês bem sabem, né? Estão de prova já. Nunca errei, nunca errei. Coisa que não... Que não falta aqui são erros, né? Erros e gambiarrinhas. Vamos lá, ó. Mesma coisa para componentes maiores também. Mesma técnica. Coloca o estanho ali. Eu vou ajeitar o componente. Aquece, insere. Deixa ele bem retinho aqui, os dois lados e... Solta. Espera dar uma secadinha. Secadinha não, né? Esfriada. E volta agora para esse outro lado aqui. Também. Só completando aqui. Esse aqui ficou um pouquinho para cima. Então, dá uma ajeitadinha com mais estranho. Pronto. Agora sim. Lindo, lindo, lindo. Uma solda impecável. Como se... Nada tivesse acontecido. Viram só? E a bateria aqui continua encaixando certinho. O último componente que está faltando aqui... É o nosso maravilhoso e incrível botão. É o primeiro projeto que eu utilizo esse botão, gente. Fiquei muito... Muito contente, assim, com esse novo componentezinho que eu adicionei. Que é a minha biblioteca de componentes. É esse botãozinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ele é a coisa mais lindinha que tem. Olha isso aqui. Olha que coisinha pequenininha. Lindo, né? Eu vou abrir aqui ele para vocês. E vou soldar ele aqui. Ele também é bem pequenininho. E parece ser um pouquinho chatinho, sabe? De soldar. Mas ele, como ele tem várias perninhas, eu soldo um pouquinho diferente. Vou mostrar para vocês, ó. Como ele tem essas várias perninhas aqui. E ele precisa ser colocado em todos esses pedezinhos aqui. Eu faço o seguinte, ó. Esse daqui é o único que eu estou utilizando essa outra técnicazinha. Que também tu pode utilizar nos outros, mas eu acho que é mais fácil só para os componentes que tem mais perninhas. Porque realmente eu acho que soldar na mão os outros ali é mais fácil, tá? Então, estanhei todos os pedezinhos. Agora eu venho com soprador térmico. Deixa eu aquecer ele aqui. E daí eu venho com soprador térmico e eu coloco a intensidade do ar mais baixa. Então, ele não está soprando tão rápido, né? Panto ar. Mas a temperatura, ela está bem alta, tá? Está em um pouco mais de 300 graus. Então, eu vou começar a aquecer aqui esse estanho que eu acabei de depositar, tá? E eu vou aquecer até ele realmente voltar a ficar bem aquecido, bem emoliente ali. Para que eu possa vir e pá! Inserir o componente em cima. Essa técnica não vai te ajudar caso tu tenha ainda uma tremedeira muito louca aí nas tuas mãos. Tu tem que dar um jeito nisso, entendeu? Tu tem que treinar. Sei lá, treina aí e começa a pintar a tua unha uma vez por semana. Faz uns desenhinhos. Quando tu começar a conseguir pintar a unha da mão direita com a mão esquerda e da mão esquerda com a mão direita, bem bonita. Significa que tu está pronto para começar na tua carreira como soldador, beleza? Então, vai treinando aí com esmalte e depois tu vem para a eletrônica, pode ser assim. Para mim funcionou, hein? Ó, então aqui ó, estou segurando o componente, está bem aquecido. Agora eu vou depositar aqui e é por isso que precisa ter a precisão ainda, tá? Tu precisa posicionar na maneira correta ali o componente, não pode ficar fazendo baguncinha. E agora delicadamente eu venho aqui e dou uma apertadinha, tiro o soprador, continua segurando um pouquinho e solta. E pronto! Está pronto o sorvetinho! Lindo demais! Ó, nesse ponto aqui, para esse tipo de componente, a maior parte das vezes, assim que tu soldar, já vai estar tudo certo, tá? Porque o pedezinho realmente vai encostar no estanho e ele vai ficar bem bonitinho. Mas, tu pode vir depois com o ferrinho de solda e só bater aqui nos pedezinhos para garantir realmente que a solda grudou, né? Nos pedezinhos e que realmente ficou tudo bem soldadinho. Beleza! Tá aqui, gente. Tá aqui nossa platinha, ó. Vou soltar ela aqui para vocês verem. Olha que linda! Tá bonita, né? Tá bonita, tá agradável. Tá maravilhosa. Se tá funcionando, não sabemos. Ó, é claro que não tá funcionando. Ainda não fiz a gambiarrinha. Tá faltando aqui, ó. Essa gambiarrinha aqui, gente. Eu preciso colocar um fiozinho que vem daqui até aqui porque foi o pontinho onde faltou o VCC, tá? Olha só o que aconteceu. Eu esqueci essa trilha, então eu vou criar ela aqui agora. Eu utilizo essas perninhas aqui. Isso aqui é uma perninha de um componente, tá? Que eu já utilizei e que eu guardei. Então, aquele LED resistor que tu utilizou em uma placa, tu cortou a perninha, não joga fora, tá? Isso daqui a gente acaba utilizando para fazer essas gambiarrinhas, para fazer esses ajustes. Então, eu vou utilizar ele aqui e vou mostrar para vocês como é que eu utilizo, tá? Ó, deixa ele aqui. E aqueço o padzinho onde eu quero construir a trilha, ó. Então, eu aqueci aqui, brudei ele, ó. Deixei ele bem envolvido, tá bom? Tá grandinho, mas daqui a pouco a gente vai cortar. Agora, ó, como ele é bem molinho, eu posso vir aqui e puxar para algum local onde eu quero deixar, né, a trilha. Então, no caso, é aqui, ó. Vou ajeitar bem aqui e vou novamente aquecer esse padzinho que já tem o estanho. Só vou utilizar aqui nesse primeiro momento o mesmo estanho que já está no pad, tá? Só para grudar e deixar ele firminho aqui. Eu vou ajeitando aqui, ó. Trazer aqui mais papel de vocês, senão vocês não estão vendo nada, né? Estou explicando, estou falando e vocês não estão vendo. O que que adianta? Ó. Aqui, aquece bem. Quando grudou, pode soltar. Se quiser, vem aqui e dá um, mais um, de solda. Beleza. Sobrou aqui uma perninha, não vai deixar esse negócio para fora, gente. Não vai deixar essa coisa feia. A gambiarra é gambiarra, é gambiarra. Mas não quer dizer que é um desleixo também, né? Pronto. Soltou aqui. Está lindo e maravilhoso. Agora, para limpar essa placa, vamos lá. Eu falei para vocês que eu ia mostrar para vocês que essa meleca aqui não ia ficar essa meleca, né? Eu utilizo aqui, ó, uma solução caseira feita por mim mesma, tá? Utilizar álcool isopropílico aí no teu cantinho já vai dar uma diferença absurda. Aqui, eu misturo com um pouquinho de detergente, tá? Para que eu possa tirar as craquinhas mais nojentinhas aqui das placas, tá bom? Como eu uso bastante essa pasta de solda, para não ficar gosmento e para facilitar, eu misturo com um pouquinho de detergente. Mas é só um pouquinho mesmo, é só para poder amolecer um pouquinho mais. Ó, assim que tu respingar, tu já vai ver que é todo um paranauê acontecendo, tá? E depois tu vem com uma escovinha, tu tem duas opções, utilizar uma escova própria para placas de circuitos ou uma escovinha de dentes que tu vai deixar própria para as tuas placas, tá? Tu não vai escovar o dentinho com ela, vai ser uma escovinha que tu vai comprar para as tuas placas. Eu tenho essa aqui que tem umas cerdas bem macias, tá? Bem chiques aqui, bem maravilhosas. Nem meus dentinhos recebem tanto amor, né? E eu venho aqui e escovo a plaquinha para tirar todos esses resíduos, tá? Como a plaquinha é azul, vocês vão perceber que a gente não vai conseguir ver tantas manchinhas, né? Quando eu estou trabalhando com placas brancas, eu já mostrei para vocês aqui, normalmente é bem mais difícil de tirar as manchinhas da placa, ficam os amarelados por conta da solda ali, né? Então eu vou esfregando aqui. Essa espuminha aqui, gente, é um pouquinho por causa do sabão, mas também se vocês utilizarem o álcool isopropílico apenas ele, ele também vai fazer uma espuminha assim, tá? Se vocês ficarem esfregando desse jeito aqui, acaba espumando um pouquinho. Limpando os dois lados da plaquinha, né? E agora com um paninho, que também, diquinha, né? Que eu vou passar para vocês. Hoje eu estou dando dica, hoje o negócio está bom. Esse paninho aqui, ó, eu encontrei no negócio de limpeza do supermercado. Gente, esse paninho é sensacional. Ele é para limpar vidro e ele não deixa penugem, tá? Isso aqui é sensacional para limpar placas de circuito impresso. Porque quando a gente vai limpar agora, ó, nessa etapa, onde eu preciso passar o paninho aqui, ó, a gente precisa de um negócio que não deixa um monte de felpinho, né? Vou até tirar o zoom aqui para vocês verem. Estava com muito zoom, né, gente? Ó, esse paninho aqui, ó. Nessa hora aqui que vocês vão limpar a placa, ó, a gente precisa. A gente não pode ter esse monte de fiapinho, assim, grudando nos componentes. Gente, isso dá um nervoso. Porque a placa fica toda cheia de coisa. Então, aqui, ó, com esse paninho aqui, que é um paninho para limpar vidro. Com certeza tu vai encontrar aí na tua cidade também, né? Rouba ali da tua área, da limpeza aí da tua casa. Vai na lavanderia, rouba um paninho e já deixa aí no teu space para te usar para esses propósitos. Beleza, plaquinha bem limpa. Vou limpar aqui já a bancada também. E fica assim, olha só. Bonita, limpinha, brilhante. Olha que delícia. Nossa, só falta funcionar, né? É isso a questão. Será que vai funcionar? Tomara que sim. Deixa eu pegar aqui uma bateria. É uma bateria que tem energia, né? Eu já pego aqui uma bateria que está ruim. Vamos ver se isso aqui tem. Eu peguei que estava aqui em cima da bancada. Vamos lá. Vou inserir aqui a nossa bateria. E agora vamos ligar. Ai, que lindo aqui tudo. Ai, gente, esse aqui ficou ao contrário, ó. Esse aqui não funcionou. Ok, a gente troca ele aqui rapidinho. Ai, mas está linda também. Está linda, linda. Linda, está linda, linda. Essa bateria aqui está com um pouquinho... Está com pouca energia, porque essa daqui está bem melhor. Olha aqui. Olha a diferença. Tem diferença nenhuma. Eu acho que talvez seja só porque eu estava vendo as placas de noite, né? Essa daqui eu muntei à noite. Parece que ela estava brilhando tanto mais. Depois a gente vê aqui. Depois eu desligo as luzes para a gente ver se é isso mesmo. Vamos trocar esse LED aqui. Ficou ao contrário. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Errei ele aqui. Errei a polaridade desse LED. Vou trocar aqui. Bom aqui que já nesse vídeo vocês já conseguem ver sobre troca de componentes eletrônicos. Então, está vendo? Foi tudo de propósito para eu poder ensinar mais uma coisinha para vocês. Isso aqui é tudo pensado. Tudo pensado. Igual, outro dia me perguntaram se quando a gente queimou aquele ESP32 em live foi de propósito para criar conteúdo. Gente, eu estou em luto por aquele ESP até hoje. Não foi de propósito, não. Vocês acham que eu sou doida? Ó, aqueci aqui com o sobrador térmico. Tirei o componente. Agora a gente troca, né? Posiciona ele da maneira correta. Eu acho que está difícil. Agora, vocês estão vendo que quando não tem pasta de solda na placa, é bem mais difícil de grudar o componente. A gente vai encostando ele aqui e ele não gruda realmente. Vou ter que pegar aqui a ajuda de uma outra pinçazinha. Deixa eu pegar aqui. Olha, ele gruda mais na minha pinça do que na placa. Vamos ver. Está ao contrário ainda. Pronto, essa é a posição que ela precisa ficar. Vou vir aqui aquecer mais uma vez. E posicionar. Prontinho! Será que eu coloquei certo? Porque às vezes eu coloco errado de novo, né? Acontece, acontece. Vamos limpar mais um pouquinho aqui. E quando a gente acaba aquecendo o estanho, ele solta mais uns residuos, né? Não, mas esse paninho aqui, ele é muito sensacional. Muito sensacional. Olha isso aqui! Olha! Nossa, coisa bonita, hein? Vamos lá. Para dar verdade agora. Ah, e agora sim! Beleza! Eu vou desligar as luzes aqui do estúdio, né? Tudo iluminado aqui para gravar o vídeo. E vamos ver como essas plaquinhas ficaram, então. Bom, agora sim, tudo escuro. Deixa elas iluminarem. Vamos ligar. Ai, que linda! Agora sim! É isso que eu estava falando, chat. Era disso que eu estava falando. Ai, agora sim! Olha que coisa mais linda! Gente, essas plaquinhas estão sensacionais. Muito lindas. Eu estou muito feliz com esse projeto. E foi muito legal desenvolver ele em conjunto com vocês. Foram, assim, lives muito legais mesmo, sabe? Eu aprendi muito com vocês. A gente pensando nesses acabamentos. Muito gratificante, sabe? Chegar agora no final aqui desse projeto. Finalizar ele, assim, com tanto sucesso, sabe? Um projetinho que está funcionando, que está muito bonito. E que dessa vez o projeto natalino a gente conseguiu construir antes do Natal, né? Olha só, não é mesmo? Estamos melhorando aqui no Julia Labs, né? Vivendo e aprendendo, vivendo e evoluindo. É isso aí. Gostaram dessas plaquinhas? Eu estou apaixonada por elas. E, gente, sabe uma coisa? Não foi proposital. E eu notei só depois que eu recebi as plaquinhas aqui. Eu fiz as plaquinhas vermelha e azul nas cores dos eletroblocks. É uma pessoa que está conectada, né? Conectada com a firma. Primeiro, eu tinha feito só a plaquinha vermelha. Foi essa daqui que a gente fez em simulação na live, né? A gente sempre pensou em fazer ela vermelha. Mas na hora de comprar, como era apenas 5 dólares, eu queria aproveitar para fazer uma quantidade um pouquinho maior de placas. E decidi fazer as placas em azul também. E eu acho que elas ficaram muito bonitinhas, assim. Ai, corzinhas dos eletroblocks. Não tem coisa mais linda do que essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso projetinho natalino. Ele foi, assim, eu acho que foi o primeiro projeto natalino que a gente desenvolve aqui e que realmente funciona. Tiveram algumas gambiarrinhas? Tiveram, mas eu acho que sim. A gente está a sucesso. Imagina no ano que vem. Já comenta aqui embaixo. Quer dar as ideias aí para os projetos do ano que vem? Ou compartilhar comigo quais são os projetos natalinos que tu desenvolveu por aí? E deixa aqui nos comentários e a gente continua conversando sobre esse assunto, beleza? Um bom natal a todos. Provavelmente vocês receberam esse vídeo depois do natal. Mas mesmo assim, caso, sei lá, esteja mesmo assistindo esse vídeo, sei lá, em outubro. Cara, um feliz natal para ti. Porque natal, natal é todo dia, entendeu? Natal é uma coisa linda. Natal é maravilhoso. Então não importa em que dia, que época do ano, que mês, que ano que tu está recebendo esse vídeo aqui para assistir. Um feliz natal para ti, viu? Beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.